Vamos dar início ao papo de esporte cumprimentando o professor Ronaldo Abrantes, professor Ronaldo. Bom dia Otávio, bom dia Santana, bom dia Edson, bom dia ouvintes. Santana meu caro, como vai? Bom dia, bom dia a todos. Edson Wander. Bom dia amigos da mesa, bom dia ouvintes do papo de esporte. Edson Wander. Ele mesmo, pois é. Edson Wander, já solta a musiquinha pra crônica do professor Ronaldo. Na crônica do professor Ronaldo dessa semana, uma antiga fábrica de craques, novamente volta a operar. Nessa última sexta-feira aconteceu o jogo final da decisão entre Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil Sub-20. O primeiro jogo que tinha sido realizado em Belo Horizonte ficou no empate de um a um. E nesse segundo jogo, na ilha do Urubu, novamente a partida terminou com empate, dessa vez de zero a zero, sendo o título então disputado em pênaltis. O Atlético acabou sagrando os campeão aí da Copa do Brasil 2017, nesta categoria Sub-20 anos. Embora no futebol todo título deve ser comemorado, as categorias de base não existem para ganhar títulos, e sim para formar bons jogadores para que o time de profissionais ganhe títulos. Aliás, existe até uma crítica aí pelos especialistas que o nosso futebol está mudando de característica em função da maneira que os professores têm trabalhado na base. Atualmente se cobra muito a aplicação tática e isso, segundo alguns especialistas, inibe o futebol moleque, aquele chamado no vocabulário futebolístico, né? Que até caracterizou aí um maneiro, um jeito de jogar aí do futebol brasileiro, onde a habilidade se destaca pela irreverência do jogador. Voltando aí ao futebol de base, esta atual gestão do Flamengo, além de estar trabalhando na questão financeira, como estratégia de sustentabilidade e, consequentemente, melhoria do desempenho em campo, tem também buscado uma estratégia que além de abastecer o campo com bons jogadores, também abastece os cofres com a venda de diamantes humanos. O Flamengo tem participado das finais dos principais campeonatos e torneios que sua, que sua, né, categoria de base tem participado, seja a nível regional ou mesmo nacional. O Flamengo tem fornecido jogadores para a seleção brasileira nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. A safra de bons jogadores do time que foi campeão da Copa São Paulo de futebol júnior do ano passado, vários estão aí na atual equipe de profissionais aguardando oportunidades, sendo que o lateral esquerdo Jorge foi vendido por uma valiosa quantia. Da equipe que disputou este ano o mesmo torneio, também já tem vários no estágio de ascensão para o profissional, sendo que entre eles está Vinícius Júnior, que acaba de ser vendido pelo segundo maior valor já negociado no Brasil, perdendo somente para negociação do Neymar. O principal desafio hoje é como lançar esses jogadores com menores riscos. Existe inclusive alguns críticos que entendem que o atual gargalo de produção de craques do Flamengo está exatamente na transição da base para os profissionais. Portanto, o Flamengo, que na era Zico tinha um slogan que dizia craque, o Flamengo faz em casa. Isso parece que está voltando a acontecer. Era uma fábrica de craques que novamente voltou a estar em operação. Pelo menos essa é a minha opinião. Não foi nem filosófica, nem foi poética, é muito menos aguda. Ficou técnico. Puxando o saco aí da diretoria do Flamengo. Aqui. Porque a grande fábrica de craques que eu vejo é o time do Fluminense. E há muitos anos é assim. Tanto é que o Fluminense não investiu nem metade do que o Flamengo investiu em craques e está aí. Então, mas você... Dando show de bola com o seu... Agora, pode ser que não aguente até o final do Campeonato Brasileiro, né, professor? Sabe o que acontece? O Fluminense tem, até por necessidade, por necessidade, tem lançado esses meninos. E o Flamengo, aí que é o gargalo, tem tido dificuldade. Eu acho que a comissão técnica, algo precisa acontecer para que esses meninos realmente tenham oportunidade, porque não estão tendo. Essa é a grande questão. Outro time que também está me surpreendendo muito bem, favoravelmente, meu caro Santana, é o Botafogo. Botafogo. Na mesma situação, pega vários meninos e bota para correr. E corre, hein? Justamente, né? É um elenco novo, são os garotos que querem mostrar futebol e aquilo que você acabou de falar aí, do professor, acabou de dizer aqui na crônica dele, que precisa aquele futebol arte, aquele futebol moleque, né? E os meninos estão apresentando esse futebol, estão correspondendo, justamente. Edson, o Chapecoense não lembra para você um pouco do São Caetano? Lembra do São Caetano? São Caetano. Que começa a viver um determinado momento que as coisas começam a funcionar e depois desaparece. Pois é, pode ser o Chapecoense desse jeito? Como foi o Bragantino um dia? Pode ser sim, Otávio, mas na história mais recente, o São Caetano é um bom exemplo disso. É, depende muito da gestão, né? Meu caro professor Ronald, nós temos aí na liderança Corinthians, Grêmio, Curitiba, Santos e Chapecoense. E aí? Quinto lugar. O Grêmio joga hoje, hein? O Grêmio joga hoje contra o Cruzeiro. É, às oito horas da noite. E aí, meu caro? Eu vejo o seguinte, ó, vou até, vou fazer uma comparação aqui, eu fiz, tive a curiosidade de olhar a nona rodada do ano passado, nós estamos na oitava. Então, somando os três pontos possíveis da próxima rodada, nesse mesmo momento, na nona rodada, em primeiro lugar, estava o Palmeiras com dezenove pontos, lembrando que o Corinthians está com vinte hoje. Sabe quem estava em segundo lugar, com dezenove pontos no ano passado, na nona rodada? Internacional, que caiu para a segunda divisão. Veja bem, como muita coisa pode mudar ainda nesse campeão. Lembrando só que no caso do Palmeiras, no ano passado, ele começou bem, depois deu uma patinada, depois voltou a engrenar e foi campeão. Ô Edson, já que você está falando do Palmeiras, o pessoal está, os jogadores do Palmeiras, dizendo que agora o Palmeiras arranca, depois dessa vitória de quatro a dois sobre o Bahia, lá em Salvador. Arranca mesmo? Ô, tá, viu, a gente tem que observar porque o Palmeiras começou mal, fez um bom jogo ontem, venceu bem o Bahia, jogando fora de casa, é importante, até pra dar mais tranquilidade, mas se vai arrancar mesmo ou não, a gente tem que observar. Continuar oscilando. Pois é, ô meu caro Santana, e o São Paulo, arranca ou não arranca? Né? Tá arrancando os cabelos, os últimos cabelos do Rogério C, fora isso. Eu acredito que o São Paulo vai, vai ficar nesse meio de campo mesmo aí, não vai dar muita, muita asas lá, nem vai chegar perto do G6, não. E nem fica lá embaixo também não. São Paulo vai ficar em décimo terceiro lugar. Vai, vai ficar nessa alternância, décimo terceiro, décimo, décimo quarto, nono, vai ficar por aí. Diz pra baixo, né? Diz pra baixo, mas não vai cair não. Professor Ronaldo, a a Ponte Preta, né, ela, ela empatou com o Santos zero a zero, em zero a zero, lá em Santos. E depois, e antes disso, perdeu pro Flamengo. Perdeu. Por dois a zero. Dois a zero, meio da semana. A Ponte Preta tá oscilando ou a Ponte Preta só deu aquela trupicada no Flamengo e vai pegar rumo e vai em frente aí? Porque a Ponte tá em oitavo lugar. É, mas vai ser normal essa oscilação, né, em função aí da dificuldade de plantel, tem um time forte também. O Sheik tá lá, hein? É, o Sheik chegou, mas o Sheik também é aquela questão. Ele faz um jogo, fica dois sem jogar, por exemplo, esse último jogo já não jogou. Já não foi. O próximo jogo da Ponte é contra o Cruzeiro. Aí a gente vai ver, precisa mostrar a estabilidade. É um jogador com que você não, não pode mais contar, confiar ou depositar a responsabilidade em cima dele. O Sheik já não dá mais pra isso. Exatamente, exatamente. Ele foi pra lá com outra finalidade. É verdade. Não foi pra jogar futebol, não. É, é. Que finalidade então foi? Marketing. Pode ser. Bem pensado, bem pensado. Olha, a Copa Sul-Americana aí vai continuar, se tiver, vai continuar seus jogos no dia vinte e sete, né? A Copa do Brasil vai continuar seus jogos no dia vinte e oito, né? A Libertadores continua seus jogos no dia em julho, no início de julho e nós estamos aí com a Copa das Confederações. Camarão perdeu pro Chile por dois a zero, Portugal empatou com o México por dois a dois e a Rússia venceu a Nova Zelândia. Nós estamos assistindo de camarote, né? Por que que o Brasil não está, professor Ronaldo? Porque ele não teve competência. Não se classifica. É. Entrou o Chile, o Chile vai estar fazendo bonito? Porque camarões, fez dois a zero camarões e o Camarão, uma grande seleção. O Chile a gente sempre tem esperado algo, né? A mais do Chile em função aí dele tá realmente com uma safra de jogador, é, muito bom. Então, estamos esperando ainda. Ô Edson, esse campeonato, esse início de jogo, não parece que foi feito assim, sob medida pra Rússia pegar moral? Pegar Nova Zelândia? Ô, não, Otávio. Não, não, não. Você acha que a Nova Zelândia é um pariduro? Não, não, não é pariduro. Não, mas a Rússia é cabeça de chave ali, então. Ela pega Portugal agora. É, vai. Portugal é um pariduro. Esse sim, né? Agora sim. Cristiano Ronaldo, meu caro, meu caro. Vai deitar e rolar, velho. Em cima da Rússia? Vai deitar e rolar. Será? Será? Vai deitar e rolar. Será que não vai quebrar, vou envenenar o Cristiano Ronaldo? Só assim, né? Cristiano Ronaldo cai no doping? Só assim, não. Vamos ver se ele tem uma boa... Aliás, a informação que nós temos é que é que não estão fazendo anti-doping na Rússia, né? Não fazem, não fazem há muito tempo. Há muito tempo. O próprio Hulk já disse que lá não tinha anti-doping, não. Não tinha anti-doping. Ele tá muito abatido com a questão lá do processo que ele tá sofrendo. Cristiano Ronaldo, né? É, na Espanha e isso tá, né? Vamos ver como vai ser o comportamento dele. Ele, Messi, Neymar. É impressionante que todos têm o mesmo problema. Todo é. Só muito dinheiro. Muito dinheiro dá isso, né? Não, mas foi exportado aqui pelos nossos grandes. Não, mas nesse caso ali é o problema é muito... Ele deve ter feito algum curso aqui no Brasil. É muita grana, quer dizer, tanta coisa que as pessoas não têm total noção do do que que é feito e inclusive principalmente o jogador, né? O jogador mesmo sabe. Ô meu caro professor Ronaldo, na Copa das Confederações, quem leva? Olha, eu pra dizer a verdade não tô apostando ninguém. Ninguém. Tá igual o Edson Wander, meu caro Santana. Portugal e Rússia. Não, quem leva? Portugal. Portugal. Edson Wander. Eu vou apostar na Rússia. Você já percebeu que a Copa das Confederações sempre parece assim alguns resultados inusitados. É. O próprio Brasil, dois mil, antes da Copa dos mil e quatorze, foi lá, fez aquilo pra depois fazer o que fez na Copa do Mundo. Verdade. Bom, então tá aí, nós temos Rússia e Portugal, professor Ronaldo, nem Camarões, nem Alemanha, nada, Chile, nada. Eu tô tentando até evitar, né? De ouvir, porque olha, é muito triste você ficar fora de um campeonato internacional. E esse aí tava bom pro Brasil ganhar, né? Pegar moral, mas é isso aí. Vamos em frente. Professor Ronaldo, boa semana. Lembrando que tem Alemanha também na na. Não, eu sugeri aqui, mas ninguém se pronunciou, né? Você arrependeu, Edson? Lembrou da Alemanha? Não, não, mas vou continuar com a Rússia. Rússia, é isso aí. Professor Ronaldo, boa semana. Ótima semana a todos. Meu cara Santana. Vamos em frente, mais uma semana aí, com a graça de Deus, e vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente, Edson. Um abração a todos aí, amigos da mesa e também ouvintes do Papo de Esporte. E o Papo de Esporte volta na próxima segunda-feira, lembrando que as tabelas, os resultados, as classificações, inclusive as tabelas do próximo final de semana, estão no Papo de Esporte, entre as notícias do Conexão Itajubá.com.br, junto com a coluna do professor Ronaldo.